Conhecermos uma startup do Porto que recebeu 2 milhões de euros para o combate a doenças neurodegenerativas. Trata-se de um sistema portátil que, através de inteligência artificial e fotónica, serve de arquivo e permite testes rápidos e pouco invasivos. É a minha convidada, Joana Paiva, uma das fundadoras desta startup, a quem agradeço também a disponibilidade de vir ao Porto Canal, ao menos que brilham, queria que me falasse deste sistema portátil, como é que ele funciona, o que é que é fazer um arquivo a impressões digitais de várias doenças? Como é que explicamos isto de uma forma simples? Antes de mais, boa noite e muito obrigada pelo convite de estar aqui, por parte da Porto Canal. Portanto, eu sei que isto é um bocadinho difícil de absorver impressões digitais e impressões digitais óticas, mas basicamente o que a ILOVE faz é, depois de recolhermos uma amostra do paciente, que pode ser, por exemplo, sangue, pode ser o fluido qualquer, o plasma, por exemplo, ou seja, o plasma que resulta do sangue do doente. Nós basicamente injetamos um laser muito focado, ou seja, luz, que está perfeitamente ao nosso dispor em qualquer lado e utilizamos uma fibra ótica que está disponível, ou seja, mesmo as fibras óticas que utilizamos para conexão à internet e basicamente essa luz interage com a amostra do paciente e a amostra do paciente contém estruturas nanométricas que são chamadas vesículas extracelulares. Estas vesículas extracelulares é muito simples de perceber, são sintetizadas pelas células e carregam conteúdos mensageiros que são extremamente importantes para os nossos mecanismos celulares. Isto é, por exemplo, no caso do cancro, as vesículas extracelulares aparecem numa situação muito mais precoce do que o tumor alujar-se e, portanto, formar-se nos órgãos. Portanto, ao nós detectarmos essas vesículas celulares muito precocemente, detectamos muito mais precoce do que o tumor em si. No caso das doenças neurodegenerativas, ao conseguimos localizar essas vesículas e analisá-las, elas conseguem passar a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que temos no cérebro, que, por exemplo, no caso das células isso não é possível fazer-se, e conseguimos ter uma janela para o cérebro. O que nós fazemos é, basicamente, com a luz conseguimos ter acesso a essas impressões ópticas dessas vesículas extracelulares, que são nanométricas, e utilizando a chamada inteligência artificial, conseguimos treinar um modelo que permite identificá-las, identificar aquelas que são mais relevantes para, no caso do Alzheimer, que são aquelas que têm as proteínas gold standard, que a indústria farmacêutica considera serem as únicas relevantes para diagnosticar Alzheimer. E o que fazemos, então, é o nosso dispositivo é assim capaz de reconhecer, face à amostra de outros pacientes, ou seja, reconhecer essas vesículas extracelulares que têm essas proteínas gold standard. E por isso é que, se calhar, falamos de uma forma tão simples a impressão digital. Exatamente. Pelo que percebo, é um teste rápido, é um teste mais rápido. Para quem não sabe, e fazendo um ponto de comparação com outro tipo de testes, onde é que estão as mudanças do vosso? Portanto, isto é o seguinte, para a indústria farmacêutica e mesmo num contexto clínico, para diagnosticarmos Alzheimer, hoje em dia precisamos de identificar essas proteínas gold standard, que é chamada a proteína beta-amiloide, e só temos duas hipóteses. Ou fazemos uma punção lombar ao paciente, que é extremamente invasiva, até nem é o tempo que demora, porque pode demorar duas, três horas. O problema é o grau de, ou seja, é muito invasivo para o doente, o doente está exposto a um risco e muitas vezes nega a ser submetido a uma punção lombar, para retirar o líquido encefaloriquidiano. No outro caso, o paciente tem que ser submetido a um PET scan, ou seja, um procedimento de imagilogia que requer a administração do radioisótopo e a polo perante a radiação. Isso acarreta também riscos para o paciente. E depois tem outra questão, tem a questão dos custos. Por exemplo, no caso da utilização da punção lombar, tem que se recorrer a anticorpos, que têm um custo muito mais elevado mesmo para a indústria farmacêutica. E no caso, por exemplo, do PET, o que acontece é que nós não temos PETs disponíveis em regiões, ou seja, que não são as grandes cidades. E, portanto, um sistema assim rápido e portátil seria muito mais vantajoso, porque permitiria uma detecção, por exemplo, em dois segundos, enquanto para um PET seria necessário a pessoa deslocar-se a uma grande cidade e fazer o PET, que aí demorará uma hora, duas. Esta vossa tecnologia foi feita em trabalho conjunto entre dois centros do Inesctec. Curiosidade, quais são os centros? Eu sei, mas quero que me diga. E que competências é que cada um deles tinha? Porque acho que é aqui um trabalho muito complementar. Sim, de facto, isto é um trabalho absolutamente multidisciplinar. Isto é, foi basicamente ver a luz e a fotónica de uma outra forma. E ver a inteligência artificial também complementada com a luz. e ver que podemos tirar padrões da luz, da luz que nós vemos, e aplicar esta nova era do Big Data e do Machine Learning a estas novas tecnologias. E, com isso, o centro de fotónica aplicada foi cerne na parte de desenvolvimento das tecnologias de fotónica e, em complementaridade, o centro de engenharia biomédica para o desenvolvimento das técnicas de inteligência artificial e processamento de sinal. E também tivemos uma forte cooperação com o I3S, com, portanto, o maior grupo de investigação em saúde, cá no Porto e em Portugal, e, portanto, que contribuiu com muitas, principalmente na validação, tanto na área do cancro, mais tarde tivemos contributos também internacionais, com parceiros italianos e também com parceiros em Paris, para a validação no caso do Alzheimer. E também tivemos contribuições da parte dos nossos parceiros em Lisboa. Como dizia na introdução, este trabalho foi premiado num programa de aceleração que apoia projetos de resposta a desafios da saúde. Nós já tínhamos conversado um pouco sobre isto. Mesmo a terminar, foi um trabalho intenso. Pelo que li, foram precisos seis meses de trabalho intenso e uma série de validações, como me acabou de explicar, sendo-se realizada por este resultado final. Sim, de facto, foi um trabalho muito extensivo e tivemos que dedicar muitas horas a esta competição. Mas, de facto, o resultado valeu absolutamente a pena e, de facto, conseguir... Ou seja, este sonho que tem muitas validações... Ou seja, passamos por muitas etapas de validação técnica, por pessoas extremamente... Aliás, pelos top, a nível científico e também de inovação, a nível mundial e também europeu. Mas, todas estas evidências que nos levam à concretização, em dois anos, de um dispositivo de tal forma valioso para os nossos pacientes de Alzheimer, que irá triplicar em 2050, é, de facto, relador. Joana Paiva, muito obrigada por vir aqui ao Porto Canal, aumentos que brilham. Obrigada. Parabéns também por este trabalho. Termina por aqui o nosso programa. Já sabe, regressamos na próxima semana a falar de ciência e investigação. Fique bem, fique na companhia do Porto Canal. Fique bem, fique na companhia do Porto Canal.